Nós, proponentes da liberdade, temos que proteger os moradores de rua. Porque, assim, moradores de rua são indivíduos. Olha, morador de rua é indivíduo, é humano e é normal, igual a todos nós. Eles não devem ser agredidos. Então, temos que deixar isso claro no Brasil, fazer campanhas, propagandas, pôsteres, posts, podcasts e iniciativas privadas e individuais para propagar essa ideia e devemos conscientizar todo mundo de que morador de rua é gente e tem direitos. Assim como qualquer outro de nós. E não devem ser agredidos. E o preconceito contra moradores de rua é inaceitável em qualquer lugar do Brasil e da internet. Isso tem que ser desmascarado e, por hoje, é só isso. Obrigado, valeu, falou, até a próxima, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto